Coitadinho de mim Coitadinho de mim Eu morro de dó Todas as garotas que tento amar Me deixam pra lá Comigo é sempre assim Eu sou um homem Sem sorte no amor Quem eu mais amei Me abandonou Mas quem mandou Eu ser assim apaixonado Só sei sofrer Só sei chorar Tô desprezado Coitadinho de mim Coitadinho de mim Eu morro de dó Todas as garotas que tento amar Me deixam pra lá Comigo é sempre assim Coitadinho de mim Eu morro de dó Todas as garotas que tento amar Me deixam pra lá Comigo é sempre assim Eu sou um homem Eu sou um homem Sem sorte no amor Quem eu mais amei Me abandonou Mas quem mandou Eu ser assim apaixonado Só sei sofrer Só sei chorar Tô desprezado Coitadinho de mim Coitadinho de mim Eu morro de dó De dó de mim Todas as garotas que tento amar Me deixam pra lá Comigo é sempre assim Coitadinho de mim Coitadinho de mim Eu morro de dó De dó de mim Todas as garotas que tento amar Me deixam pra lá Comigo é sempre assim Coitadinho de mim Coitadinho de mim Eu morro de dó De dó de mim